Você sabe qual é a diferença do brócolis ramoso para o brócolis ninja? Seu Neri, explica para a gente. Esse brócolis aqui, ele é o ramoso. Ele é um brócolis que você vai cortando e ele vai brotando e vai produzindo. E esse aqui é um brócolis que você corta ele e ele não produz mais. Esse aqui ele tem o formato da couve-flor, esse brócolis. Para quem é produtor, esse aqui é melhor então. Esse é mais vantajoso porque ele produz bem mais tempo. E esse aqui é uma produção só, cortou, acabou. Parente da couve-flor. Parente da couve-flor. Para a dona de casa que vai lá no mercado comprar, qual é a diferença de um para o outro? Olha, na verdade a nutrição é mais ou menos igual, o poder nutritivo é o gosto. Às vezes a pessoa tem preferência por esse, por ser mais fácil de preparo. Esse refoga, consegue só refogar. E pode só passar uma água fervendo nele ali e ele está pronto. Esse tem que cozinhar. É, se você não cozinhar ele fica meio duro por causa do talo aqui, né? O custo de produção de cada um é igual? Não, esse aqui é um pouquinho mais barato porque ele produz mais tempo, com o mesmo pé. Devido a ter que fazer muda e a semente ser um pouquinho cara, esse aqui se torna mais caro. Dos dois o senhor aproveita a folhagem? Aproveita a folhagem desse, é mais macia. Pode refogar. Pode refogar tipo couve. Ou pode comer crua. Agora esse aqui já não é. A folha dele é mais dura. Pode refogar. Pode refogar. Pode refogar. Pode refogar. Obrigado.